Pode falar, vai. Sou o Rodrigo Antônio da Silva. Parecia como vocês estão me vendo na câmera, na filmagem. Tudo bem, tudo tranquilo. Peço desculpa aí a galera que ficou na minha procura. Mas tá tudo bem agora, né? Tá tudo tranquilo agora. Começar do zero agora. Não vai sumir mais não, né? Não, se eu sumir vou deixar uma carta. Tá bom então. Tá bom? Abraça. Valeu, tchau, tchau.